Crise em nossos dias. Ucrânia, Síria, África, Ásia, América, problemas políticos. Será que as crises são dos últimos dias? Eu convido você a refletir na Bíblia comigo para saber como lidar com essas crises dos nossos dias, entendendo o caminho de Neemias. Chegou o momento de abrir o nosso coração e o nosso entendimento para receber aquilo que a Palavra de Deus tem a nos oferecer no dia de hoje. E vamos olhar com atenção e detalhe para o livro de Neemias, capítulo 5. Na verdade, vamos ver todo o capítulo, são 19 versículos. E o nosso tema de hoje será para a crise dos nossos dias, chamem Neemias. O texto bíblico nos apresenta a seguinte narrativa. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo, para matar a fome. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada. Pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles e disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos, assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui, o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança, também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas. E também os juros que cobraram deles, a centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam, nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então, convoquei os sacerdotes e os fiz declarar, sob juramento, que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse, Deus, assim, sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado, toda a assembleia disse amém e louvou o Senhor. E o povo cumpriu o que prometeu. O livro de Neemias é um livro muito especial, que nos ajuda a entender como se espera que alguém que conhece a Deus e os seus princípios, Deus deve agir e lidar com situações que a gente imagina que não tem caminho, que não tem solução. Então, vamos entender o que aconteceu. O povo de Judá, lembre-se de que nós tínhamos o Reino do Norte, o Reino do Sul. O Reino do Sul foi conquistado pela Babilônia, Jerusalém. Foi destruída no ano 586 a.C. O templo foi destruído e os judeus, na sua terceira leva, foram levados como cativos. Ali, os exilados que foram para a Babilônia. Os babilônios foram derrotados depois pelos persas. No ano 538, Ciro da Pérsia se torna o grande soberano mundial e Judá vai se tornar o que é chamado Yahud, uma província do grande império persa. E com isso, os judeus começam a voltar aos poucos para Jerusalém e para a terra de Judá, para a terra prometida. Vão para as áreas também que estavam ao norte, mas principalmente para Judá. E quando isso acontece, eles vêm em três levas. A primeira acontece no ano 538, depois nós temos uma outra leva que chega no ano 458, e Neemias vem um pouquinho mais para o final, na terceira leva, que acontece por volta do ano 444 a.C. Agora, você imagina o que acontece com esse povo. Todo mundo está numa situação complicada, porque a terra foi destruída, passou pelos reveses das guerras, Jerusalém já não é mais a mesma coisa, a cidade está muito prejudicada por esses anos de abandono. Então, é uma tristeza total, um momento de crise muito grande. Quando a gente olha a situação de Neemias, a gente já começa a perceber que muita gente às vezes imagina que nós estamos jogados aqui embaixo, reféns diante da crise, e que Deus, no máximo, supervisiona o universo, mas ele não vai fazer nenhuma diferença. E é curioso, porque Deus poderia agir de uma maneira absolutamente extraordinária, entrando na cena, mas Deus resolve agir por meio de pessoas que são inspiradas pela sua condução especial. E Neemias é uma pessoa assim. Neemias estava muito bem, estava confortável, ele tinha um cargo extraordinário na Pérsia, assessor do rei da Pérsia, e o que vai se passar? Ele recebe de Deus um chamado, uma visão especial, isso atinge o seu coração, então ele faz um plano de ação. Um plano para reconstruir os muros de Jerusalém, e ser usado especialmente por Deus, na restauração desse povo, que havia passado por todo aquele momento de sofrimento, de exílio e de disciplina da parte de Deus. E aí ele vem, e olha que coisa interessante, o que nós temos aqui? Uma crise global. Por quê? Porque você tem um grande império, cujo interesse é dominar os mais fracos, e nesse domínio ter condições de fazer com que tudo concorra para o seu próprio benefício. Então, existem impostos muito altos, existem uma série de exigências que são estabelecidas, então, assim, Judá, como as outras províncias, baixam a cabeça para o poderio da Pérsia, e não tem muito o que falar. E quando essa crise se estabelece a partir desse paradigma histórico, nesse momento, internamente as coisas não estão bem, porque existe uma fragilidade econômica, as pessoas que voltaram estão, na verdade, numa situação de pobreza. Não existe muita expectativa e muita liberdade para fazer muita coisa, então preste atenção. A crise externa e a crise interna, algo semelhante ao que nós vemos em muitos cenários no mundo, em nossos dias. Essa crise estabelecida, ela vai produzir um problema interno entre aqueles que fazem parte do povo, e é isso que chama a nossa atenção. Na hora da dificuldade, na hora desse momento de sofrimento e tribulação, a gente pode se tornar refém de divisão, de confusão, e até mesmo de fragmentação da própria comunidade do povo de Deus. E vejam o que aconteceu. A coisa se tornou tão difícil, conforme nós pudemos observar aí no relato de Neemias, ficou tão complicada, que a coisa chegou, a gente pode dizer, num nível absurdo, que a gente jamais poderia imaginar que pudesse chegar numa situação dessa. A gente vê que Neemias chega lá, ele tem um projeto, e esse projeto é muito impressionante, porque ele quer trabalhar para restaurar a defesa, retomar a moral do povo, e ter condições de reconstruir esses muros, e ele vai ter todo um trabalho estratégico, logístico, muito bem pensado. E quando a gente lê o texto que nós acabamos de mencionar aqui, o povo começa a falar, olha, nós estamos em dificuldades, a gente precisa de trigo para continuar vivo. Outros, olha, a gente acabou perdendo as terras, as vinhas, as casas, para poder matar a fome. Você imagina que situação terrível. A gente teve que pegar dinheiro emprestado para pagar imposto. Olha que coisa. Os persas cobravam imposto muito alto. Se calcula na época que coisa de milhões de dáricos da moeda persa da época, isso era cobrado, e depois eles transformavam isso em barras de ouro, e formavam a grande riqueza desse um dos maiores impérios poderosos da antiguidade. E aí nós vamos ver que chegou o momento que a coisa chegou no nível em que os seus próprios filhos, filhas se tornaram escravos, e as nossas terras, nossas vinhas, pertencem a outras pessoas. E então você imagina, qual que é a questão aqui? Preste atenção no que é tão valioso. Um dos elementos mais significativos do ensino bíblico é a verdadeira comunhão do povo de Deus, o verdadeiro relacionamento, até porque, diante de Deus, nós temos um projeto para ser executado. Nemias, na verdade, está aqui com esse projeto em mente. Ele tem a movimentação do Espírito de Deus para que ele venha abençoar o povo de Judá em retomar essa unidade, em fortalecer a sua situação espiritual, redefinir essa relação com o povo e ficar protegido e conseguir lidar com esse domínio persa e com os inimigos que estão à sua volta. E por isso, a coisa mais terrível que pode haver é uma guerra interna. O fogo amigo, talvez, seja um dos maiores problemas que o povo de Deus tem enfrentado na história. Isso a gente vê no Israel antigo, vemos na igreja primitiva, no Novo Testamento, e vemos na trajetória também da fé cristã através da história. E aqui, essa situação se torna muito mais séria, muito mais grave, ao ponto não só de ter gente no desespero para poder sobreviver, como gente vendendo os próprios filhos para serem escravos, uma situação em que eles estão ali só pagando impostos e perderam tudo que tinha. A lei de Deus tinha mecanismo, por exemplo, para que ninguém ficasse numa situação de circunstância prejudicial que acontecesse na vida, que a pessoa perdesse as suas terras, perdesse em tudo. Então, havia um mecanismo de impedir que uma família caísse numa situação de miséria e pobreza absoluta, com essa consciência social, com fundamento espiritual na dignidade do ser humano. Por isso, é absolutamente inaceitável. E aí é interessante, não só Deus se importa com o que está acontecendo, tanto é que ele mobiliza Nemias, como tem mobilizado outras pessoas através da história, como a reação de Nemias chama a atenção. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Eu acho impressionante como nós tantas vezes temos as nossas emoções reféns de circunstâncias completamente inúteis e desnecessárias. Ah, o sujeito pagou mais caro por um produto lá, ele fica revoltado. Aquele produto merece a sua fúria. Ou, sei lá, o time dele não está bem no campeonato, ele fica furioso. Ou alguém riscou o seu carro, ele quase põe fogo no mundo. Mas a pergunta é se a gente fica, de fato, aborrecido com coisas que realmente importam. Nemias fica. Ele fica indignado com esse tipo de situação e ele vai, agora, até pela sua posição, pela sua função, ele é uma pessoa séria. E a gente precisa prestar atenção nisso. Pessoas que têm, de alguma maneira, alguma condição de fazer diferença por aquilo que Deus permitiu que eles tivessem na sua vida, com o seu grau de influência, com a sua capacidade, ou com a posição que Deus lhes dá durante um determinado período na sua vida, eles precisam tomar a decisão certa. E olha o que o Nemias faz, ele vai direto nos nobres oficiais. Olha, pessoal, o que é isso? Nesse momento, vocês têm coragem de cobrar juros dos seus próprios irmãos de sangue. Ele marcou uma reunião e diz, não, olha, esse pessoal que foi vendido, nós vamos ter que trazer esse pessoal de volta. Vocês estão até vendendo seus irmãos. E olha que coisa impressionante, né? Olha o detalhe do texto. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Então, veja que nós precisamos perceber como essas situações de crise vão permitindo uma realidade de fragmentação, de quase assim de autofagia, quando a própria comunidade entra no processo de destruição e reféns do nosso egoísmo e das circunstâncias nas quais a gente se envolve e não tem qualquer interesse de fazer diferença, a realidade se torna absolutamente terrível e pior do que a própria crise. Então, Neemias chama atenção. A verdade de que nossa luta contra o mal é permanente e que a visão bíblica é de que o mal entra na história para sabotar o propósito maior divino, ainda que haja uma permissão divina nesse processo, a gente nunca pode se acostumar com a maldade, com o pecado, com a injustiça. E isso fica muito claro. Por isso que os profetas da Bíblia têm palavras definidas, eles têm uma atitude de confrontação disso que envolve uma injustiça real. eles não são pessoas ligadas a meras posturas partidaristas e facciosas, não, eles estão sempre atuando por causa da justiça. Então, eles dizem, olha, isso não está certo, Neemias vai dizer. O que vocês estão fazendo? Vocês, olha, para onde ele chama, vocês devem andar no temor do nosso Deus. Até porque, pessoal, nós carregamos o nome de Deus, nós falamos em nome daquele que nos resgatou e nos deu as suas diretrizes e ao Deus de graça e de salvação e agora nós estamos virando motivo de piada dos outros povos, motivo de zombaria. Vocês não podem continuar fazendo isso. Vamos acabar com a cobrança de juros. Vocês devem devolver as terras, as vinhas, as oliveiras, tudo aquilo que a lei tinha como uma proposta social que impedia a destruição concreta da dignidade das pessoas. É muito interessante e eles, então, retrocedem e tomam uma atitude concreta. E nós precisamos prestar atenção que aquilo que se constrói no reino de Deus não é apenas conversa fiada, não é só uma ideia aqui, não, é uma proposta de fazer diferença. então, eles não têm uma reunião onde todo mundo achou legal e concordaram, não, eles vão tomar atitudes muito definidas. E o que que nós vemos? Nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles, vamos fazer o que você está pedindo. Ou seja, a solução ela é concreta e nós precisamos tomar muito cuidado porque no momento da crise o nosso egoísmo pode ser acentuado, nós distanciamos a nossa relação com o próximo, achamos que nossa situação de se aproveitar deles está liberada por causa das circunstâncias e a gente corre o risco de perder a percepção que estamos diante de alguém criado a imagem e semelhança de Deus e em muitos casos que é de fato nosso irmão na fé e nos levarmos ao pensamento perigoso que tal e tal pessoa nós podemos agir de maneira inadequada, injusta, tentando levar vantagem sobre ela de maneira inadequada. Não podemos abrir mão de valores fundamentais do relacionamento humano por causa de ganho pessoal. A gente não pode abrir mão da ética para de alguma maneira passar a perna nos outros ou se aproveitar do momento das pessoas. Eu acho muitos anos atrás eu tive uma experiência eu tinha um carro com problemas e alguém até mesmo de perfil religioso usou a expressão comigo dizendo passa esse carro para frente. Como assim passar para frente? Quer dizer, eu vou mais ou menos enganar a pessoa que não está com o problema para que depois o negócio estore na mão dele? Não se pode fazer isso. Essa postura claramente é confrontada aqui e é interessante, Neemias não deixa barato o negócio. Ele chama os sacerdotes, faz ali todo, vamos dizer, um momento de concretização formal do que está sendo considerado e faz os sacerdotes jurar, declarar sobre o juramento e até vai sacudir a dobra do seu manto para essa cerimônia de confirmação de que as coisas deveriam ser assim e ali ele faz isso e aquele que negasse isso, aquele que não mantiver a sua promessa, esse homem deve ser sacudido e esvaziado e a coisa vai na direção certa e correta. Agora, aqui nós temos a grande questão para a crise daqueles dias e a resposta foi Neemias. Para a crise dos nossos dias, mais uma vez eu vou dizer chamem Neemias. A sabedoria bíblica é fundamental. na primeira parte do capítulo 5 nós vemos o que? Nós vemos a proposta de correção de Neemias, essa confrontação da fragmentação da ruptura fraternal e até da exploração entre os próprios irmãos em função do que acontecia na crise externa e na crise interna. Mas veja bem, não é só a correção, não é só a negação do erro, existe uma outra proposta muito séria no texto que é uma proposta de ação, postura positiva e muito ativa em fazer diferença. Vamos ver a continuação do capítulo 5. A partir do verso 14 nós lemos além disso desde o vigésimo ano do rei Artaxerxes quando fui nomeado governador deles na terra de Judá até o 32º ano do seu reinado durante 12 anos nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador mas os governantes anteriores aqueles que me precederam puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata além de comida e vinho até os seus auxiliares oprimiam o povo mas por temer a Deus não agi dessa maneira ao contrário eu mesmo me dediquei ao trabalho nesse muro todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra além do mais 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam a minha mesa como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar nos todos os dias eram preparados a minha custa um boi seis das melhores ovelhas e aves e a cada dez dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo apesar de tudo isso jamais exigia comida destinada ao governador pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo lembra-te de mim ó meu Deus levando em conta tudo o que fiz por este povo como nós podemos observar o texto do capítulo 5 de Nemias a partir do verso 14 vai deixar claro qual que é a atitude de Nemias então não se trata apenas da gente observar o que está sendo feito de errado que precisa parar mas a pergunta é nem só de conserto de equívoco vive qualquer realidade é preciso construir efetivamente é preciso fazer diferença e aí nós temos essa questão tão interessante que envolve como é que a gente lida com as diferenças que existem entre as pessoas em função das circunstâncias com certeza as pessoas são diferentes em vários aspectos é uma ilusão imaginar que as pessoas são todas iguais que elas têm o mesmo potencial a mesma capacidade a mesma condição isso simplesmente não se verifica até porque certas pessoas têm uma situação de vantagem em certos ambientes e outras pessoas em outras situações alguns têm dons numa área outros têm dons em outra tem gente que até por uma circunstancialidade acaba vamos assim dizer se dando muito bem na vida por causa até daquele momento histórico por exemplo imagina o que é um jogador de futebol no século 20 um jogador de futebol no século 3 na Mongólia essa pessoa não teria qualquer condição de fazer diferença então quem nasceu no século errado não pode usar as mesmas habilidades como utilizou num determinado contexto agora essas diferenças que se traduzem num problema social como é que a gente lida com isso a bíblia tem a diretriz ao mesmo tempo em que as diferenças das pessoas são reconhecidas há uma proposta muito clara de igualdade essencial entre todos por causa da ideia da dignidade do ser humano porque cada pessoa é feita a imagem e semelhança de Deus e cada pessoa é amada por Deus e Deus se importa a ponto de oferecer a sua salvação a todos aqueles que recebem e creem na salvação trazida pelo Senhor a gente vê que não existe nenhuma possibilidade de questionamento dessa igualdade essencial essencial mas e quando as coisas saem diferentes é muito interessante a maneira que o texto bíblico diz como é que lida com isso a gente não abre mão da nossa união veja que a igreja por exemplo é o corpo de Cristo existe uma ideia de interdependência ao contrário de que muita mentalidade moderna que diz o seguinte se tem um grupo diferente do outro a gente precisa estabelecer um conflito acentuar essas diferenças para de alguma maneira ganhar aí dividendos dessa situação de oposição de ruptura de fragmentação belicosa a bíblia nos chama aproximação nos convida a uma troca de experiência todos os que fazem parte do corpo são importantes e compõem essa unidade esse raciocínio nos leva nos leva a uma situação diferente que é uma situação de ver onde estão os nossos pontos mais fortes que Deus nos deu para que eles sejam encaminhados como um canal de bênção na vida de outra pessoa por isso você que faz parte da comunidade da fé a pergunta é como é que você pode ajudar ninguém é tão limitado que não possa ajudar em nada eu tenho ficado impressionado com pessoas com pouca formação vamos dizer acadêmica com limitação física com uma série de situações onde a gente diz essa pessoa tem muito mais a receber do que a doar e não é que essa pessoa surpreende eu me lembro de uma senhora idosa lá na parte norte do brasil sem nenhuma capacidade acadêmica não sabia nem ler nem escrever e ela quebrava ali coco de babassu tirada daquela região e o seu maior desejo era entregar uma oferta missionária e na sua limitação e simplicidade ela dizia olha as bênçãos de Deus vem dos pés de pau que nos dá jeito de ajudar as pessoas que vão falar da palavra de Deus como é que uma pessoa tem um coração desse jeito era de mexer com as emoções de qualquer pessoa por isso a pergunta é o que que Deus deu a você o que que Deus deu a mim o que que a gente tem na nossa capacidade física artística de ensino de misericórdia o que que eu posso fazer esse é o oxigênio libertador da nossa vida fazendo com que a gente tenha esse caminho diferenciado e o que que é espetacular isso é mais difícil quando a pessoa está numa posição onde ele pode ampliar o seu próprio egocentrismo e desfrutar da sua posição favorável vamos falar a verdade que está entre nós por que que uma pessoa que é abençoada financeiramente precisa comprar um automóvel de 500 mil reais por que que uma pessoa precisa de 3 4 casas tudo bem a pessoa tem liberdade de fazer isso mas se você imagina a sua vida limitada num cenário onde a prioridade é o reino de Deus na necessidade assim como a crise o que que a gente vai fazer com isso o que que uma pessoa vai fazer com uma bolsa que custa 6 mil reais o que que uma pessoa vai fazer com um relógio que custa 10 mil reais faz sentido esse cenário a pessoa tem liberdade mas não sei se seria o melhor encaminhamento para os seus recursos pois é olha o que o Neemias faz e ele vai dizer o seguinte pessoal querem saber de uma coisa a grande verdade é quando eu fui nomeado governador primeira coisa a gente parou de comer coisas que tivessem um valor muito elevado não tem condições diante da crise do cenário o pessoal pensando em vender os filhos para poder ter pão e aí o pessoal naquelas mesas assim de de fechar o comércio vamos assim dizer ele diz não eu parei de gastar a comida do governador olha mas o pessoal que estava antes de mim não só eles faziam isso mas o que que eles fizeram botaram peso sobre o povo e cobravam desse povo quase meio quilo de prata imagina se o pessoal não tinha nem o que comer e além de comida e vinho até os auxiliares oprimiam o povo e é interessante o que diz Neemias por temer a Deus não agir dessa maneira então a pergunta para nós aqui é essa quem é que vai resolver a crise dos nossos dias a que Deus vai usar Neemias a crise dos nossos dias na verdade está nas nossas mãos na minha mão na sua mão e quando a gente muda veja que esses poderosos os seus auxiliares imitaram o seu comportamento não é interessante como certas pessoas criticam tanto a opulência e a postura de certas pessoas numa posição social maior e quando a pessoa tem a oportunidade ela imita e faz a mesma coisa não é curioso como o caminho é problemático o que Neemias faz Neemias muda a rota ele inverte o vetor ele não pensa da maneira como os outros pensavam e por que? porque ele teme a Deus a verdadeira espiritualidade a verdadeira relação com Deus que está em sintonia com o projeto de Deus com o reino de Deus ela se enrevesse de uma atitude prática marcada por compromisso com a missão com o altruísmo com a proposta de fazer diferença no reino de Deus ao contrário Neemias diz eu mesmo me dediquei interessante ao trabalho nesse muro quanto elitismo quanta atitude desnecessária tem gente que até pra gente falar com a pessoa você precisa dizer não sei quantos nomes e títulos na frente só pra marcar esse distanciamento social desnecessário no caso dos títulos religiosos então a gente nem sabe mais o que dizer tem agora antes as pessoas no tempo do apóstolo Paulo era tranquilo Paulo apóstolo de Cristo e apóstolo nesse momento significa mandado por Cristo não tinha nenhuma ideia de eu sou uma pessoa diferenciada acima dos outros aliás ele gosta de assinar a carta no final e mandando assim a informação que ele é servo de Deus ele é escravo e hoje muitas vezes você vê pessoas buscando títulos cada vez mais marcados por um diferencial de pretensa superioridade não faz sentido o que a gente vai ver aqui é que Neemias está olhando para o que? olhando para a necessidade do trabalho e olhando para o que precisa ser feito por isso ele mesmo vai trabalhar no muro imagina o cara está no palácio da Térsia ele vai sujar a mão agora pegando tijolo aqui e ainda duvido que as mãos de Neemias estivessem lá muito preparadas para esse tipo de trabalho mas ele vai fazer isso e é interessante todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e nós não compramos nenhum pedaço de terra aliás estava barato aproveitar para investir que nesse momento a coisa está totalmente complicada e aí a gente vê tudo o que acontece em vez de gastar nota alta nos restaurantes melhores ali Neemias vai fazer o que? ele vai chamar o pessoal para comer na casa dele e ele vai pagar o almoço para todo mundo eles comiam a minha mesa 150 homens como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos todos os dias eram preparados a minha custa um boi seis das melhores ovelhas e árvores cada dez dias uma remessa de vinhos de todo tipo ele jamais exigiu a comida destinada ao governador porque as exigências sobre o povo ele diz eram demasiadas então preste atenção como é que a gente resolve a crise a crise dos nossos dias chamem Neemias não se trata de uma coisa que vai acontecer como se diz num nível simplesmente sistêmico porque se são milhões de pessoas que afirmam ser discípulos de Jesus se são milhões de pessoas comprometidas com o bem maior pessoas que têm uma consciência social espiritual e que querem fazer do mundo um lugar melhor a partir das referências do evangelho e da palavra de Deus se essas pessoas em grande quantidade começam a fazer diferença meu amigo é uma coisa impressionante o cristianismo primitivo começou assim não havia lá um governo cristão na terra de Israel ou mesmo na Ásia Menor não pelo contrário o domínio sobre o povo era cruel do Império Romano mas essas pessoas estavam fazendo diferença e construindo a comunidade nos seus contextos imediatos a partir desses ensinos do povo de Deus é tão impressionante ver que os judeus no primeiro século na sinagoga bebiam desse alimento espiritual e social apresentado na Bíblia e é interessante que é muito difícil imaginar nesse contexto você tem judeus sendo atraídos para ir para o paganismo porque o paganismo era legal a pessoa podia fazer o que quisesse muito menos judeus querendo se converter a religião greco-romana mas uma quantidade grande de gente de perfil grego romano de outros povos olhavam para a sinagoga para os ensinos bíblicos e falavam peraí esse negócio aqui está chamando a nossa atenção olha essas pessoas pensam diferente olha o Deus deles tem uma proposta que não é o que a gente conhece e isso começa a atrair essas pessoas para serem prosélitos para serem tementes a Deus e quando o Messias Jesus chega e isso entra numa dimensão ampla de divulgação da mensagem do evangelho então a gente vê o cristianismo primitivo crescendo acentuadamente por causa da qualidade de vida dessas pessoas então a minha pergunta hoje é o seguinte o que que você vai fazer da sua vida o que que você faz no momento de crise você fica reclamando metendo a boca em tudo você se coloca numa posição assim digamos negativa dizendo é tu é uma porcaria não tem jeito e tal e tipo vamos jogar a toalha e vamos esquecer e colocar a cabeça em outro lugar pra gente não sentir a dor ou você num nível daquilo que está nas suas mãos faz diferença se alguém de fato comprometido com o reino de Deus está numa posição política numa posição na área de educação numa posição empresarial numa posição como alguém que está num trabalho comum num operário no dia a dia na área de esportes essa pessoa tem a oportunidade de ser o que Jesus disse que nós somos ser sal e luz e o sal a gente não joga um quilo de sal no prato de ninguém pelo menos se você considerar bem a pessoa mas sal a gente põe um pouquinho porque ele só faz a diferença com pouca coisa é exatamente esse raciocínio que está aqui Neemias fez toda a diferença na posição de governador ainda que submisso à autoridade persa maior ele executou o projeto e por que que isso é tão importante porque se você pensar só em você se você na sua relação com os outros imaginar eu quero ir ficar numa igreja onde eu tenho a vantagem pra mim pra minha família eu quero num lugar onde como já tem hoje tantas pessoas que vão num ambiente religioso só pra ser servidos olha eu quero um lugar que seja confortável e sei lá meus filhos sejam bem tratados se você não tem uma visão do reino de Deus não entende a realidade se não entender que existe um projeto por trás disso não se trata só de uma coisa pra comodidade pessoal a gente sem entender o exemplo de nemias a gente só aumenta a crise dos nossos dias em vez de solução a gente se torna problema e é impressionante a gente ver a comemoração final capítulo 6 verso 15 o muro ficou pronto no vigésimo quinto dia de Elul em 52 dias quando todos os nossos inimigos souberam disso todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus cada geração da história tem a oportunidade de ser benção diferenciada da parte de Deus querem saber a verdade a crise dos nossos dias ela faz parte das crises dos conflitos e porfias que sempre os homens estarão construindo na história a gente né aqui pouco tempo atrás existiu primeira guerra mundial pouco tempo depois segunda guerra mundial terminava a segunda guerra uma série de conflitos e problemas de situações geopolíticas e econômicas terríveis em várias partes do mundo chegamos ao século 21 o drama continua nunca vai deixar de existir situações desafiadoras no cenário externo e interno a diferença é como esse povo de Deus chamado para anunciar a verdadeira salvação perdão e a mudança de vida como é que esse povo se comporta em vez de a gente simplesmente abrir mão da nossa responsabilidade a gente é chamado a fazer diferença a exemplo de Nemias e olha eu fico impressionado porque Jerusalém não é tão pequenino assim fazer um muro grande reforçado num momento desse num prazo limitado que ele tinha diante do rei da Pérsia com gente desanimada deprimida desorganizada confusa e atacada por inimigos e conseguir terminar a obra em 52 dias com as limitações daquele tempo eu vou dizer a verdade eu tiro o chapéu para o Nemias e que no dia de hoje você reflita sobre a sua vida não sei quantos anos Deus ainda irá nos dar como oportunidade para ser canal de bênção no mundo mas que você abandone o seu negativismo abandone a sua queixa vazia abandone o seu possível descompromisso abandone essa ideia de que a gente pode viver de qualquer jeito porque as coisas boas que aconteceram para a gente é só para a gente desfrutar mesmo e que você encaminha a sua vida na direção da missão para que a gente possa fazer diferença num momento tão complicado que enfrentamos no Brasil e no mundo e não se esqueça para a crise dos nossos dias imitem Nemias que Deus nos abençoe e não se esqueça e não se esqueça se esqueça de que o seu abençoe e não se esqueça de que